Forró Chamego Quente, a pegada do forró Canal GKCD, no YouTube, o coral de Paratinga, Bahia Hoje acordei sentindo falta, o som do chuveiro ligado Do chuveiro de xampu, que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, e no cantor do quarto travesseira Ainda tá ali jogado, tá todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Estúdio Tropical Music, a loja no ar, o meu padrão Hoje acordei sentindo falta, o som do chuveiro ligado Do chuveiro de xampu, que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho, e no cantor do quarto travesseira Ainda tá ali jogado, tá todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio, e o resto você levou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Forró, chamego quente, a pegada do forró E na guitarra, Paulinho, machuca, machué E o amor existia, eu sabia, eu queria, eu desejava, eu sonhava Tanto, tanto, tanto um dia ter, um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão, me troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, eu quis estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, sem vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino pisou, o seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, na falta que você me faz E o amor existia, eu sabia, eu queria, eu desejava, eu sonhava Tanto, tanto, tanto um dia ter, um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão, me troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, eu quis estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, sem vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino pisou, o seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, na falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, na falta que você me faz Bota safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca safoneiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Oh rocha, pego quente, a pegada do forró O chiado da chinela, no balanço da sanfona Eu peço fora o safoneiro, que a poeira vai subir Forró chamego quente, eita, bomba arrochada, brilherada Tá curtindo, querendo se divertir Aqui nesse forró, só não dança quem não quer O salão colorido, tá cheio de mulher Safoneiro, puxa o fole e não para de calcar O chamegado é bom e vai até o sol raiar Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca safoneiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamegar é quente, vai até o amanhecer Deixa o povo safoneiro, e deixa a poeira subir O chiado da chinela, no balanço da sanfona Toca o fole e safoneiro, que a poeira vai subir Corrocha, nego, quente, eca, banda arrojada A mulherada tá curtindo, querendo se divertir Aqui nesse forró, só não dança quem não quer O salão colorido tá cheirinho de mulher O chamegar é quente, vai até o amanhecer O chamegado é bom e vai até o sol raiar Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra, agarra, que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamego é quente e vai até o amanhecer Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra-garra que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamego é quente e vai até o amanhecer Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra-garra que eu quero chamegar Toca o safoneiro, bota o povo pra mexer Aqui o chamego é quente e vai até o amanhecer Toca o safoneiro, bota o povo pra dançar É nesse agarra-garra que eu quero chamegar Toca o safoneiro, toca o povo pra mexer Aqui o chamego é quente e vai até o amanhecer Forró, chamego, quente, amigada do forró E essa é pra recordar o tempo de criança Oh, tempo bom! Lembro nós dois quando crianças Lembro dos momentos que a gente começou Lembro da caça e lembro da roça Onde vamos olhar o carro só pra namorar E tudo escondido é mais gostoso Até o momento em que ficamos noivos E de lá pra cá foram brigas e brigas E dói o meu peito quando lembro daquela cena E que você ainda era pequeno Mas já machucava o meu coração E da saudade daquele tempo de criança Você fazia tudo, era uma infância Não tinha maldade, só queria namorar Meu parceiro Cléveston Santos em Goiânia Eita, menino, bora! Lembro nós dois quando crianças Lembro dos momentos que a gente começou Lembro da caça e lembro da roça Onde vamos olhar o carro só pra namorar E tudo escondido é mais gostoso Até o momento em que ficamos noivos E de lá pra cá foram brigas e brigas E dói o meu peito quando lembro daquela cena E que você ainda era pequeno E da saudade daquele tempo de criança Você fazia tudo, era uma infância Não tinha maldade, só queria namorar E dói o meu peito quando lembro daquela cena E que você ainda era pequeno Mas já machucava o meu coração E dá saudade daquele tempo de criança Você fazia tudo, era uma infância Não tinha maldade, só queria namorar E dá saudade daquele tempo de criança Oh mulher, mulher frangida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher frangida Você acaba com a minha vida Oh chapéu quente A pegada do forró E esse é mais um sucesso do chapéu quente Simbora na pesada Você nunca mentiu e você só brincou Eu fui tão boba acreditando em um novo amor Te dei meu coração e me deixei levar Agora estou apaixonado e não dá pra voltar Essa mania boba de querer e não conseguir Eu vou vivendo essa paixão louca por aí Te dei o meu amor e você não ligou Me deixou apaixonado, não me deu valor Oh mulher, mulher frangida Você acaba com a minha vida Oh mulher, mulher frangida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Você é do caminho que você só brincou Eu feito um bobo acreditando em um novo amor Te dei meu coração e me deixei levar Agora estou apaixonado e não dá pra voltar Essa mania boba de querer e não conseguir Eu vou vivendo essa paixão louca por aí Te dei o meu amor e você não ligou Me deixou apaixonado e não me deu valor Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Você acaba com a minha vida Ô mulher, mulher fingida Forró Chamego Quente A pegada do forró E essa é o sucesso do Chamego Quente E a galera vai curtir mais uma vez É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Se o corpo de mola olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Se o corpo de mola olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão Tá rolando som, tá pintando clima Eu danço e me acabo com você menina Quebra, quebra a mulherada e vamos sair É de bar em bar e eu vou curtir Tô de bar em bar, eu vou farrear Tô pegando todas, vou aproveitar Eu vou farrear Tô de bar em bar, tô tomando todas, vou embriagar Tô de bar em bar, tô tomando todas, vou embriagar É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Se o corpo de mola olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão É uma loucura o rebolado que ela faz Remexe pra frente, remexe pra trás Se o corpo de mola olha só que mulherão O balanço é gostoso que me mata de tensão Tá rolando som, tá pintando clima Eu danço e acabo com você menina Quebra, quebra a mulherada e vamos sair É de bar em bar e eu vou curtir Tô de bar em bar, eu vou farrear Tô pegando todas, vou aproveitar Eu vou farrear Tô de bar em bar, tô tomando todas, vou embriagar Tô de bar em bar, eu vou farrear Tô pegando todas, vou aproveitar Eu vou farrear Tô de bar em bar, tô tomando todas, vou embriagar Música Forró, chamego quente, a chama que é piseiro Em nome do pai, espaço de eventos e pega em São Manuel Vem curtir piseiro apaixonado, vem Chamego quente, a chama que é piseiro Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se E segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Mesmo que você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Coladinho com o chamego quente A chama que é piseiro Forró, chamego quente A chama que é piseiro Vem curtir piseiro apaixonado Alô meu parceiro Daniel Design Gráfico Santa Maria da Vitória Esse é moral hein Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Paredão Marques Paredão Marques Paredão Marques Paredão Marques Paredão Marques Paredão Marques Mas Há uma estação Paredão Marques Paredão Marques Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar O amor O amor O amor Valeu na guitarra, é show Forró, chamego quente, a pegada do forró A ponta, nave os mercantes E bate, pilha, o amor que é nosso Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar o paiol de copagens Pra pegar o mar da tranquilidade Toquem o meu coração Passam a revolução Estamos lá, nas ondas do rádio No sub-mundo Repousa ou refúgio Vida vem despertar É velado do bairro e solvam Aquele abraço Disfrutar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canção Canções de guerra Quem sabe canções no mar Canções de amor Alguém vai pingar Toquem O meu coração Passam A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Do sub-mundo Do sub-mundo Repousa ou refúgio Vida vem despertar Toquem O meu coração Passam A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Do sub-mundo Do sub-mundo Repousa ou refúgio Vida vem despertar Forró Chamego quente A chama que é piseio Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que provoam Esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Paulinho Produções Gravando tudo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Meu parceiro Everaldo do Bairro São Manoelão Um forte abraço a toda essa galera massa Curtindo o chamego quente E tomando aquela cervejinha gelada Vem que é sucesso! Forró, chamego quente A chama que é piseira Pra tocar nos paredões Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade É covardia É sacanagem E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha Assim vai! Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão e no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Me chama que eu vou te amar Bancadão, áudio cá Alô, meu parceiro Regis Do Moral de Correntina e Região E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu chegando cedo em casa Se a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia Tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete não vai me enganar Estou ligando pra você Que hora vai chegar? Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia Tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Alô, meus caminhoneiros em todo o Brasil Aquele abraço Galera da distribuidora Flux Alô, galera da Silvânia Comendo água Bora sim Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete não vai me enganar Estou ligando pra você Que hora vai chegar? Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando é ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu tô na farra, curtindo o piseiro com a Chamego Quente Ô, negócio bom! Forró, Chamego Quente, a chama que é piseiro Rádio, só na via FM, 105,1 Alô, Pânia, Magalhães, toca que é sucesso Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Invista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Na guitarra Paulinho Alô meu parceiro Vilmar Ferreira Divinações O potência do Tófantins Tocando o Chamegoquê Vem fazer diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teus segredos Pros teus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Vista Meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo Você Linda Conte a mim Teus segredos Pros teus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Que prazer Me ama Eu amo Eu amo explosiver Você ytye Me ama Silundo Temper , Ele Uma Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.